Pela vergonha! Pera! Olha aqui, vai atrás! Pega, olha aqui! Pega a teraz! A gente vai ter que pegar a macuinha e voltar A gente vai ter que fazer ele de picadinho, filho A gente vai ter que encontrar a fonte do poder Sim, e não está aqui Não, vem cá, filho, vem cá, filho A gente vai ter que pegar a macuinha A gente vai ter que pegar a macuinha A gente vai ter que pegar a macuinha Mas vamos ter que achar quem tá fazendo isso, papai. Com certeza é o McQueen, caminhão monstro. Será que a relâmpada do McQueen caminhão monstro, aquele bandido? Bandido de quatro rodas, a Alequina. Por que você te limparou um bandido, já que você é uma bandida? A gente vai ver isso aqui, ó. Ai, papai. Vai caminhando a bica. A Alequina, isso é anti-RP, hein. Pronto. Você quer por acaso namorar comigo pela Interwebs pra gente poder se dar beijo eletrônico? Eu quero meu sonho. A gente quer se casar. Ata, nós vamos ter que encontrar o relâmpago McQueen e acabar com aquelas explosões. Então, clara, porque eu sou um herói. O que você quer? O homem é mais rápido que tudo, ultra-Alequina. Todo mundo que tá vendo, vejo que deixa o like pra nós, inimigos. Forças contra o vilão. Pra gente se tornar mais poderosos e potentes. Pessoa. Fúria. Do Chainsaw Heads. Mar, papai. Pega essa mulher no colo e vamos. Vem a mulher, saia do automóvel. Seu lugar não é aí. Espere, espere, espere. Olha, parece que comer é bono. Olha. Eu não coloquei aqui, Diego. Eu não coloquei aqui. Eu não coloquei aqui. Eu não coloquei aqui. Você não me ensina de atirar. Eu não coloquei aqui. Porra, filho. Vamo, filho. Ligue esse motor. O que você quer? Oh Jesus! Olha você, Léo! Sai da frente prontinha! Léu! É o que acontece numa vez! Vamos familiarar o sol do sol! Léu! 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 Léam! Léu o sol! Caí que nem um dia para aqueles termos! Nós já estamos bem e demais! Isso é incrível! Chegamos aqui e aqui tá cheio de amigos do Relâmpago! Tá cheio de animação que mandou ter um clima feliz! Nós temos que acabar com o maco, hein, papai? Agora é a nossa vez de botar o nosso plano em ação! Sim, papai, como que nós vamos botar? Eu já sei! A gente vai ter que espionar! Espionar, papai? Vamos bem apagar, vamos! Vamos, papai! Não podemos fazer barulho! Nenhum tipo de barulho! Ai, amor, calma! Olha, gente, gente! O McQueen pode estar infiltrado em qualquer pedacinho dessa praia! Como assim qualquer pedacinho, papai? A praia enorme! Ele pode estar em qualquer lugar! A gente vai ter que ficar na espreita porque esses são os amigos dele! E esses amigos dele vêem a gente! A gente tá ferrado, velho! Hummm... Tá ferrado! Ali! Meu Deus, eu acho que eu tô vendo alguma coisa ali na frente, atrás do público! Olha! Deixa eu ver, papai! O relâmpago! E o... O Tchou-Tchou-Charles e a mulher Hulk consertam... A mulher Hulk mexendo no carburador do Tchou-Tchou-Tchá! Mas peraí, papai! Por que que eles estão... Protegendo o McQueen do Mau? Eu não sei, filho! Eu só sei que a mulher Hulk ficou muito famosa no Kawai! E agora ela é a nova embaixadora da X-Bet! Espera aí! Se ela é a embaixadora da X-Bet, o que que ela tá fazendo presa, papai? É porque essa empresa foi denunciada por acabar vociando pessoas em cassino! Agora a nossa vez é derrotar a mulher Hulk pra acabar com os problemas pelo mal principal! Mas peraí, papai! Isso é ilegal? O que que é ilegal? Enganar os outros! Filho, cassino no Brasil é ilegal, filho! E só porque eles estão na internet, você acha que o Faz o L não vai tirar já já a Blaze do ar? É verdade, papai! Eles não gostam que pobre fique rico! Isso é empresário! É verdade, filho! Se bem que quem joga na Blaze normalmente fica pobre, né? Por isso que talvez eles não devam proibir porque eles gostam! Agora olha, vamos, filho! Psssssssss, psssssss! Acaba com isso, não é aquela música que acaba com isso, mas não aquela que você vai tum... Fiquei, peguei, peguei, peguei! Ai, cabeçoludo no bumbum, essa porca, pegadinha no bumbum! Isso, Pepeu, é isso! Agora eu tô olhando o que eu vim fazer! Tá olhando maconha? Peraí, 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 não tô olhando nada! O que você vai fazer por acaso, filho? Puta carne na água, esse best crácula! Joga esse arco e na água, filho! Calma aí! Calma, meu filho! 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 Acabamos com esse desgramento! Mais uma vitória! Da família Spider! Isso, agora a gente ficou com o que a gente começou! Aquela barulheira lá na cidade! É verdade! Você parou? Na verdade, aquela barulheira já deve ter parado! O que nós precisamos concluir, na verdade, é o amor que eu sinto pela sua madrasta! Arlecana, pelo amor! Madrastinha, dá um beijo nele! É! 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 Peraí, sobrou um filho! Bora comer um samba em 30 cm! E jogar na Blaze! E todo o dinheiro que nós vencemos nessa madrasta! É! 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 É!